Oi, Turma do Lobo, tudo bem com vocês? A professora Camila. Olha, Hora da História! Quem gosta da Hora da História? Essa história é tão gostosa, é o grande rabanete da Tatiana Belinque. O vovô saiu para a horta, plantou um rabanete. O rabanete cresceu, ficou grandão, grandão. Chegou a hora de colher. O vovô foi tentar puxar o rabanete. Puxou, puxou e nada do rabanete sair. Então, o vovô chamou a avó. A avó segurou no vovô, o vovô segurou no rabanete, puxou, puxou e nada do rabanete sair. Então, a avó chamou a neta. A neta segurou na avó, a avó segurou no vovô e o vovô segurou no rabanete. Puxa, puxa, puxa e nada do rabanete sair. A neta chamou o totó. Totó segurou na neta, a neta segurou na avó, a avó segurou no vovô, o vovô segurou no rabanete. Puxa, 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 que puxa e nada do rabanete sair. O totó, então, chamou o gato. O gato segurou no totó, o totó segurou na neta, a neta segurou na avó, a avó segurou no vovô e o vovô segurou onde? No rabanete. Puxa, 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 que puxa e nada do rabanete sair. O gato, então, chamou o rato. O rato segurou no gato, o gato segurou no totó, o totó segurou na neta, a neta segurou na avó, a avó segurou no vovô e o vovô segurou no rabanete. E puxa, 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 que puxa, e... Pum! Saiu o rabanete. O rato então disse, eu sou o mais forte. Depois disso, todos foram almoçar o grande rabanete. Todo mundo comeu. Sobrou até um pedacinho da pra uma minhoca que passava por ali. E aí, será que o rato foi mesmo o mais forte? Gostou da história? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!